Olá a todos, sejam muito bem-vindos a LACNIC 41. Em primeiro lugar, quero me apresentar, eu sou Lara Kaplan, gerente da área de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês no primeiro dia, apresentando as primeiras sessões. Novamente, estamos aqui de forma híbrida, embora o evento se desenvolva presencialmente na cidade do Panamá, também teremos participação virtual. Vamos iniciar então com a apresentação da orientação para novos participantes. Esta sessão vai dirigida a todas as pessoas que participam pela primeira vez no evento do LACNIC. Para dar início, convido Ernesto Marco, diretor executivo do LACNIC, para que venha aqui para fazer a primeira parte da apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. A primeira atividade da semana, espero que seja uma semana muito produtiva. Gostaria de convidá-los aqui, venham mais para a frente, porque lá atrás faz muito frio, aqui tem muito calor urbano, quanto mais na frente estiverem, melhor. Mas vamos aproveitar essa atividade. Em primeiro lugar, gostaria de contar a vocês o que é o LACNIC. Vocês vêm para um evento, com certeza, ou muitos de vocês já saibam, mas nem todos têm informações relevantes sobre esta primeira atividade. Vamos ver a primeira apresentação. O que é o LACNIC, o que é esse registro latino-americano e caribenho de endereços da internet? Como foi chamado em algum momento. Tem várias versões. Esse nome cumprido do LACNIC tem várias versões. Nós somos uma organização sem fins de lucro, reconhecida pelo governo do Uruguai desde 2002. Desde esse ano, está reconhecida como organização oficial com sede no Uruguai. A atividade principal do LACNIC é a administração dos endereços, administração e alocação dos recursos numéricos na internet. Estamos falando dos endereços IP, IPv4 e IPv6 e também dos sistemas autônomos ou ASN. Outra atividade principal do LACNIC, que está ligada à anterior, com a administração de recursos, é a coordenação das políticas, processos de desenvolvimento de políticas, que é fundamental e é um processo onde vocês todos participam para ajudar a que tenhamos melhores regras, políticas, justamente para o processo de administração e alocação de recursos numéricos. São vocês, a comunidade, que podem começar um processo de modificação de algum aspecto que considerem importante, pertinente ou onde há uma necessidade para toda a comunidade de operadores. Vocês podem propor ideias, apresentar propostas de políticas, à medida que se a comunidade entender que essa proposta tem mérito, que tem um valor e que deve ser incorporada como política e a comunidade chegar a um consenso. Essa proposta passa, então, a fazer parte do Manual de Políticas e é aplicada pelo staff. Outra atividade fundamental é o desenvolvimento de capacidades, desde o início. O LACNIC se viu como entidade cujo propósito é construir ou desenvolver a comunidade, para que essa comunidade seja cada vez mais hábil, mais capaz de se desenvolver e satisfazer os desafios, atender os desafios que a internet nos propõe. O desenvolvimento de capacidades é algo central do trabalho do LACNIC. Para isso, muitas vezes, fazemos acordos de cooperação, temos uma longa experiência já, foi na organização de projetos, tanto com instituições ou outras organizações parceiras com as quais colaboramos diariamente. Há muitos anos, por exemplo, com a Casa da Internet, que aloja várias entidades na própria sede do LACNIC. e também cooperação com outras organizações que estão mais dirigidas ao desenvolvimento ou financiamento de pesquisas, áreas muito diversas. LACNIC é uma organização, então, criada em 2002, de membros, se os membros ou associados são os donos da entidade ou sócios da organização. Temos mais de 12 mil associados hoje, distribuídos por todos os territórios atendidos pelo LACNIC, ou seja, a região de cobertura do LACNIC. O LACNIC tem a responsabilidade de administrar esses recursos da internet em 33 territórios em toda a América Latina e no Caribe, desde o México, no Norte, incluindo a América Central, parte dos territórios do Caribe e todo o continente sul-americano até a Terra do Fogo. Essa seria a cobertura do LACNIC. Esses 12 mil membros são donos da organização e são os que podem se manifestar na Assembleia de Sócios que teremos na quarta-feira. Como todos os eventos de maio, temos essa Assembleia que faz parte da Semana de Atividades. Finalmente, nos referimos à visão e à missão do LACNIC. Como nos vemos como organização? Qual é a nossa proposta, a nossa direção? Palavras simples, quando trabalhamos nesse exercício de planejamento de três em três anos, quatro em quatro anos, quando atualizamos, renovamos essas definições. Pensamos em cada palavra, portanto, vou ler aqui a definição para não me esquecer de nada e para recalcar aquilo que definimos no seu momento. Como nós nos vemos como organização? Nós construímos uma comunidade regional, ou seja, vocês, para ter uma melhor internet global. Trabalhamos na construção dessa comunidade a partir da nossa região, pensando que a internet é um fenômeno global. Sabemos que o que nós fazemos influi no mundo inteiro. Isso é algo fundamental. Então, somos um ator decisivo no trabalho da construção da comunidade. Essa comunidade, queremos que seja capaz de influir cada vez mais na internet global. Como fazemos isso? Por meio de duas estratégias. O mandato básico para o qual fomos criados, que é a administração dos recursos numéricos da internet da América Latina e do Caribe, mantendo os padrões de excelência, transparência e qualidade, promovendo o modelo participativo e desenvolvimento de políticas, como dizia agora há pouco. O Fórum de Políticas e Processo de Desenvolvimento de Políticas, uma das atividades centrais da nossa organização, é uma das que também teremos neste evento. É o lugar onde a comunidade define as regras que o LACNIC deve aplicar na responsabilidade de administrar os recursos numéricos da internet com excelência e com transparência. O segundo ponto, também parte central da nossa missão, é liderar a construção permanente da comunidade regional. trabalhar sempre para que esta comunidade seja cada vez mais forte, mais capaz de influir e trabalhar pela internet global. Então, liderar a construção permanente da comunidade regional, fortalecendo as capacidades tecnológicas e a pesquisa aplicada para o desenvolvimento de uma internet estável e aberta. Estas são as definições que nos demos como organização. são sempre atualizadas de três em três anos, quatro em quatro anos. Ano que vem, na certa, faremos um processo de planejamento e essas definições se ajustarão com certeza. É o momento que nós pensamos sobre como vamos nos desenvolver nos anos seguintes. Esta é uma mensagem fundamental que queremos passar a vocês. O LACNIC, vocês como comunidade, somos uma unidade regional que atende 33 territórios da América Latina e do Caribe. Nos preocupamos por todos os nossos 12 mil sócios ou mais nos 33 territórios e fazemos isso pensando no impacto que temos e na repercussão que temos, que tem cada coisa que fazemos na internet. Obrigada. Muito obrigada, Ernesto. Vou continuar depois desta introdução para entender, saber o que é o LACNIC, o que nós fazemos, para onde vamos. Vou contar a vocês mais detalhes sobre o evento, para que vocês possam ter ferramentas para poder aproveitar ao máximo este evento durante a semana. Ernesto contava que o LACNIC, além da missão bem concreta de administrar recursos da internet, a nossa visão é construir uma comunidade regional e o evento para nós é um dos espaços principais para isso, porque é quando todos nos encontramos. Isso acontece duas vezes ao ano e hoje é uma das conferências da internet mais importantes na região. em termos de importância regional. É um encontro da comunidade técnica. Nesse espaço, nós construímos capacidades, tutoriais, aprendemos, fazemos networking com nossos colegas. Também temos capacitação avançada com tutoriais práticos, operações de rede, administração de recursos numéricos. É um espaço também onde nós discutimos políticas, no fórum de políticas. Bom, temos políticas que depois podem, que são apresentadas, que depois podem fazer parte do manual para a administração dos recursos numéricos, padrões, regulamentações, apresentações de novas tecnologias e práticas. Então, todas as questões que têm um impacto no desenvolvimento da internet. Indo um pouco mais profundamente, entrando na página web, vocês devem ter se registrado ali, vocês vão ver essa estrutura. Agenda da semana. Hoje é segunda-feira, a primeira sessão. Vocês são novos participantes. Durante todo o dia, hoje, teremos tutoriais. Os tutoriais serão nas salas paralelas. Vocês têm o número da sala e o nome do tutorial em cada sala. E, ao mesmo tempo, temos outra atividade de outra organização, de outro grupo da comunidade técnica, que é o LAC Pearing Forum, com registro separado. Mas, aqueles que quiserem participar, podem. Amanhã, começamos o evento formalmente, com a abertura nesta mesma sala onde vocês estão. Depois da abertura, teremos um painel muito interessante. E, depois do intervalo para o café, vamos começar com o Fórum Técnico do LACNEIC, com apresentações técnicas sobre diversos temas. Segurança, operação de rede, inovação. Todas questões muito interessantes para o desenvolvimento da internet. Na quarta-feira, é o dia que teremos o Fórum de Políticas e Assembleia de membros do LACNEIC. Quinta-feira, continuamos com o Fórum Técnico. Vamos continuar fazendo apresentações técnicas. De tarde, teremos mais tutoriais. E, paralelamente, temos uma atividade do Carigno, que é o grupo de operadores da rede do Caribe, que também tratará questões específicas sobre a região. Na sexta, fechamos com o grupo de trabalho de medições da internet. E, de tarde, depois do almoço, teremos uma sessão que não será transmitida virtualmente. Será apenas presencial, porque o foco desse evento, dessa atividade, são os desafios e a situação especial no Panamá. Então, não está fechada para operadores do Panamá apenas. É uma conversa aberta para todos os que quiserem participar, mas será só presencial. Algumas... Vocês podem verificar todos os detalhes das atividades da agenda. E vocês vão ver que temos um resumo de sugestões para os novos participantes, aqueles que participam pela primeira vez. achamos que será muito útil. Hoje, quando terminarmos esta orientação, às 11h30, temos o Workshop Interativo de Políticas. Se chama Como o LACNIC administra os seus recursos na Sala 7. Muito interessante para entender como funciona o Fórum de Políticas e muitas coisas que são fundamentais nesse processo. É uma atividade interativa. É muito bom, então, depois para poder entrar no Fórum e entender o que está acontecendo lá. Na terça, depois da abertura, temos o painel sobre a função da internet de satélite na conectividade regional, aqui mesmo, na plenária. Na quarta-feira, temos o Fórum Público de Políticas. E vocês podem, hoje, se aproximar do tutorial sobre isso para poder se preparar para quarta-feira. No evento da quarta, às 10h50, aqui também. Na quinta, algo interessante sobre políticas. Temos uma atualização de políticas das 16h30, também aqui. E na sexta, sugerimos a participação do grupo de medições na internet. Uma atividade interativa com apresentações e muito interessante para começar a entrar nesses assuntos. Algo sobre a logística. Vocês já se registraram. Aqui, vocês podem ver onde estão os stands na frente do registro. Aqui, vamos ter todos os intervalos de café. Cada vez que houver um intervalo, vocês vão para esse lugar. O almoço será onde estão as mesas do lado direito, ou seja, onde está a feira comercial. As outras salas estão distribuídas pelo corredor, que vocês têm que atravessar para poder chegar aqui. Também, para aproveitar o evento, porque não estamos aqui só para aprender, mas também para conhecer outras pessoas, para nos relacionar, temos uma ferramenta online que pode ser usada por todas as pessoas registradas no evento, aqui no Panamá e também online. Usando a ferramenta, vocês fazem um login com o seu e-mail e a senha que usaram para se registrar no evento. As credenciais são as mesmas. E depois que entrarem, podem procurar as pessoas pelo nome, sobrenome, empresa e fazer um contato direto. Ou para ter um encontro, ter uma reunião, para se conhecer aqui dentro do evento. e essas pessoas vão receber essas mensagens por e-mail. Isso está disponível, então, para... Bom, está disponível já antes de ter começado o evento. Continuamos aproveitando aqui os espaços sociais, de networking, espaços informais, intervalos de café, almoços. Feira comercial também é uma ótima oportunidade para conhecer empresas que prestam serviços, equipamentos, algumas organizações do ecossistema da internet e outras estão participando dos estandes. Temos dois eventos sociais no final do dia de hoje, um coquetel de boas-vindas e, na quarta-feira, também no final do dia, vamos ao evento social. Como eu dizia, vamos aproveitar também para fazer networking através da ferramenta conectar. E para aqueles que estiverem ligados pelo Zoom, conectados pelo Zoom, podem também participar do chat nesses eventos do Zoom. Bom, para terminar esta sessão, gostaria de contar a vocês que todas as atividades do LACNIC devem seguir um código de conduta para a comunidade. Este código de conduta, vocês devem ter lido e aceitado este código antes de fazer o seu registro, mas alguns dados importantes. Este código estabelece o comportamento esperado por todos os que vão participar das atividades e escreve também condutas que são inaceitáveis na nossa comunidade. Para interpretar este código de conduta, há um comitê de ética formado por pessoas do staff, da comunidade e da diretoria. E o comitê de ética é responsável pela gestão de denúncias que, porventura, chegarem e que não pertencem a... Condutas que não pertencem a esses espaços. Também temos um grupo de confiança que estará aqui durante o evento. Vocês podem se aproximar, essas pessoas têm um pin no seu crachá e vocês podem se informar com essas pessoas sobre algum problema, alguma preocupação que tiverem ou alguma informação que precisarem. É importante que todos saibamos disso para conviver melhor e aproveitar ao máximo esta semana. E, finalmente, mostrar a foto para vocês. Ernesto Marro, que foi o que fez a introdução. Adriana Ribeiro, coordenadora e organizadora do evento, que está sentada aqui. Kevin Swift e Paula Amancio. Vocês vêem ela sempre no registro. E da comunidade temos Lia Solis, Max Larson, que acho que não vai participar deste evento, mas sim Ricardo Patara, que acho que ainda não está na sala. Também tem o seu pin no crachá. Muito obrigada pela participação de vocês nesta sessão. Se tiverem alguma dúvida, consulta. Cheguem perto das pessoas do staff ou ao stand do LACNIC. Nós vamos estar lá o dia inteiro, sempre com alguém que pode responder as suas perguntas. Para fechar a sessão, vou passar a palavra a Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC. E, agora sim, começamos com esse Hackathon. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti